O que você falou? O que você falou? E receba nossa adoração, senhor Jesus. O que você falou? Aleluia! Aleluia! Mais maravilhosa, senhor. Mais lindo, senhor. Poramude o seu puedo? Por Jesus. os coxas do céu que a vida é doido olha para nós o amor que a vitória é doido é para nós que a dor do amor que a dor é doido que o amor que a vida é doido que a dor é doido e para nós que o amor é a dor que se des buyer Me deram medo do rosto de mim Fala comigo, fala comigo O que é seu vestido? O que é seu vestido? O que é sua voz? O que é seu? Olha pra mim Eu preciso esse anel sobre mim Fala comigo O que é seu vestido? O que é seu vestido? O que é seu vestido? Olha pra mim Eu preciso esse olhar Pra mudar o meu gosto de ser Pra mudar o meu olhar, meu viver Pra ser como é meu Senhor Eu preciso de ti 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 Pra mudar o meu gosto de ser Eu preciso de ti 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL